Fala galera, aqui é o Gleitos Rodrigues do canal Gleito2, chegando com mais um vídeo aí do mercado da bola nacional. Antes eu já vou pedir pra você se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho aqui do lado, clica no sininho do lado pra ativar as notificações, compartilhe nas redes sociais e bora sapecar aquele like lá, eu acredito que dá pra bater uns 400 likes nesse vídeo fácil. A informação que eu trago pra vocês é que com investimento mais baixo, o Flamengo foca em até 4 reforços pontuais. Dinheiro para contratações será mais limitado para 2017 e por isso o Flamengo concentra recursos em nomes que considera importantes para resolverem a carência do elenco. Ou seja, o Flamengo identificou as carências do clube no time, 2016 teve problema aqui e ali, já fez esse dimensionamento e agora tá de forma responsável, vamos dizer assim, é um belo exemplo que o Flamengo vem dando, não vai sair gastando tudo, tem um orçamento já pré-definido e vai atrás desses 4 recursos aí pra compor o elenco para 2017. A informação está no lance.net e diz o seguinte, a temporada está perto do fim e o Flamengo já começa a se mexer para trazer reforços para 2017. O valor para investimento em reforços não foi divulgado, mas será menor do que em 2016. Isso porque parte da receita já foi comprometida para contratações neste ano. Por isso o rubro negro foca os seus recursos em até 4 nomes pontuais para reforçar o elenco. O vice-presidente de finanças do Flamengo, Cláudio, contou ao lance.net que mesmo com parte dos recursos comprometidos, o rubro negro terá condições de investir em contratações para 2017. Ele diz que serão poucas, mas importantes peças para resolverem a carência do elenco. Abre aspas, disse Cláudio, A gente pretende fazer poucas contratações, mas aquelas que vão chegar e fazer a diferença. A gente antecipou algumas coisas este ano. Algumas contratações deste ano ainda vamos continuar pagando em 2017. Mesmo assim, ainda temos espaço para mais contratações. Só que serão ótimos e pontuais reforços, explicou Cláudio, destacando que o Flamengo já sabe o que quer e já definiu as posições que precisam ser reforçadas. Apesar de não confirmar nenhum nome, o Flamengo procura dois atacantes de lado de campo, um lateral esquerdo e um volante. Inclusive já fez proposta alguns alvos. Um deles é Marinho, destaque do Vitória no Brasileiro. O atacante já tem em mãos a oferta do Flamengo e agora é preciso negociar com o time baiano para liberar o jogador. O Flamengo deve oferecer um valor em dinheiro e envolver outros jogadores para que o negócio possa ser concretizado. Na mesma situação está Rômulo. O volante do Spartak Moscou da Rússia recebeu proposta do rubro negro. Mas, neste caso, o Flamengo espera que o jogador consiga a liberação sem precisar pagar absolutamente nada. E o outro jogador é o Reinaldo. O Reinaldo é outro que está na mira. Para contar com o lateral esquerdo de São Paulo, que estava, na verdade, emprestado para a Ponte Preta, o Flamengo já fez uma oferta para adquirir os direitos econômicos do lateral. Ele chegaria para ser sombra para o Jorge, que é considerado... Na verdade, ele é até considerado com condições de ser titular. Isso porque o Flamengo entende que o Jorge dificilmente permanecerá no grupo. Pelo menos a partir do meio do ano que vem, dificilmente o Jorge permanecerá. O mercado europeu está de olho e vem forte para tentar retirar o Jorge do Flamengo. Então, galera, eu acho bacana essa informação. O Flamengo, com responsabilidade, vem investindo. O Flamengo vai colher bons frutos porque está trabalhando focado e exatamente nas peças onde teve problema em 2016. O planejamento já foi traçado, as ofertas já foram encaminhadas e agora o Flamengo está em processo de negociação. Demora um pouquinho mais esse tipo de negociação, mas é bem provável que o Flamengo colha bons frutos para 2017. Então, nação flamenguista, gostou do vídeo? Sapeca aquele like, compartilhe nas redes sociais e se inscreve no canal. Aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2 com mais um vídeo do mercado da bola nacional. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.